Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Categoria, Forfarra Sênior, município, Rio Passari, contato em 1º de outubro de 95, presidente, Francisco Alves, regente, Henrique Messeres, instrutor de linha de frente, Marcos Montenegro, coreógrafos, o grupo, Mó, Marcos Montenegro e Pláper, Balizas, Kéo e Balizador, Ale, dirigente, equipe Conesc. Repertório variado, senhoras e senhores, a Fadesc é quinta campeã baiana e campeã nacional, a partir de agora, Fadesc em julgamento! Aquele cara que vai ser um 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 cara Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Amém.